Música Nesta longa estrada da vida Vou correr e não posso parar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Quase o tempo cercou minha estrada Meu cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou Este é o exemplo da vida Para quem não quer compreender Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que bem merecer Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que bem merecer Mas o tempo cercou minha estrada Meu cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final desta vida chegou Minhas vistas se escureceram 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 Obrigado.